e salve rapaziada suave tarde rapaziada tô trazendo aí para vocês o emulador piquei tá aqui muita gente tá pedindo para mim trazer traz traz teles porque esse emulador tá muito muito bom tá rapaziada muito leve e se você tem um giga dois gigantes o pc depois dessa atualização muito sabem cada vez que atualiza o jogo sempre tá mais dificuldade para jogar né o jogo fica mais pesado enfim você necessita de um lado mais leve tá muita gente pediu para mim trazer o pé aqui tá um emulador muito muito bom muito leve tá rapaziada é lembrando essa versão que eu tô trazendo aqui aqui hoje a versão 1.2.1 beta vocês podem ver aqui em cima tá a versão muito muito leve tá rapaziada a última versão que eu trouxe desse emulador foi há 11 meses atrás tava tá deixando o print para vocês ver e quando eu postei esse vídeo há 11 meses atrás muita gente tem um feedback positivo tá falou traz traz teles traz é atualização traz alguma novidade desse emulador porque eu gostei muito enfim contou no meu pc então eu resolvi tá trazendo aqui depois dessa atualização que teve né recentemente então eu creio que vocês vão gostar tava no lado é bom de senso é bom de desempenho então vale muito a pena ok presta muita atenção vou tá ensinando vocês a fazer a instalação dele tudo certinho mas antes deixa o like só no vídeo tá rapaziada celular que ajuda muito meu conteúdo entregue para um público diferente em um público que esteja buscando esse conteúdo isso me ajuda bastante ok não esqueça também de se inscrever no meu canal aí muito obrigado sou muito grato todo mundo que tá acompanhando meu conteúdo sempre comentando deixando likes me fortalece muito ok e se você simplesmente só pegar o link aí vocês vão perder muita coisa vocês vão ficar em dúvida e depois falar não deu certo até eu estou aqui porque não assiste o vídeo então assiste o vídeo até o final ok qualquer problema que você tiver ou dúvida relacionada a esse emulador qualquer conteúdo do meu canal ou até um conteúdo que não surgiu do meu canal algum problema no seu pc entra no meu discórdia que vai estar na descrição tá você vai ser bem-vindo lá a gente tá lá para ajudar você sem contar que lá também é uma comunidade então vocês podem jogar sala com a tropa lá fazer amizade enfim é uma comunidade vocês vão ser bem-vindo ok não esqueça também de me chamar lá no mista tá arroba fft eles me chamam lá vamos trocar aquela ideia lá fechou vou dar uma resposta respondida em geral lá então chame lá ok é isso rapaziada sem enrolação vamos por vídeo rapaziada para fazer download é muito simples vou tá deixando a descrição o link tá vocês vão clicar sobre o link vocês vão ser direcionado por site do extremo droide tá e aqui é muito simples vocês vão descer aqui ó pode descer até o final aqui vocês vão encontrar aqui ó link liberar tá rapaziada vocês vão clicar aqui em link liberar tá quando vocês clicar ali vocês vão ser direcionado aqui para outra página é só você descer que até o final dela clicar sobre emulador ok clicou sobre emulador vocês vão ser direcionado aqui para o site do mediafire tá muito simples chegando aqui vão clicar sobre o botão de download fez isso aqui aqui ele já vai começar a baixar tá rapaziada tá pesando aí 519 MB tá esse emulador o pick app player é só esperar tá rapaziada tá muito muito bom vale muito a pena vocês fazerem o teste nesse emulador tá o emulador que não precisa de virtualização não precisa de muito dica de ram não precisa de muito processador então rapaziada é um emulador muito muito leve tá não precisa ter necessidade de você ter placa de vídeo tá então é um emulador excelente tá rapaziada enfim acabou de baixar aqui ó que a gente vai fazer após ter baixado abre aí seu gerenciador procurar onde você quer instalar tá vocês podem ter vários discos aí no seu PC enfim cada um é cada um cada um tem uma quantidade tem alguns que só tem o descolocal C tem outros que já tem mais enfim se você tiver SSD melhor ainda vocês podem fazer a instalação no seu SSD ok mas aqui de forma simples eu vou mostrar para vocês no meu caso aqui eu vou instalar aqui nesse descolocal nesse cross aqui enfim após escolher aonde vocês vão fazer a instalação é muito simples tá pode entrar em um de vocês vão fazer a instalação no meu caso aqui eu tô fazendo no disco que eu falei né no cross vou instalar aqui o emulador fiz eu abri uma pasta aqui que uma pasta qualquer coloquei emuladores tá e o que eu vou fazer agora tá é reportar deixa eu pegar isso aqui e mandar lá para dentro da pasta ok vou colar aqui tá rapaziada para ficar organizadinho para não ficar aquela bagunça então vamos aguardar aqui é bem rápido tá só eu vou ter paciência e rapaziada enfim após ter colado aí onde vocês quer fazer a instalação é muito simples agora tá ele tá a.zip então vocês vão ter que utilizar o in-rar para fazer a extração tá é um pouco parecido com o smart gaga lá a extração a instalação dele então vocês vão clicar com o botão direito tá extrair aqui rapaziada se você não tiver um in-rar vai no Google digita download um in-rar que é muito simples de baixar tá não ninguém vai ter dificuldade enfim clica aqui extrair aguarda agora tá ele vai criar esse pick app player aqui lembrando que esse aqui tá na versão 1.2.1 Beta tá eu já trouxe o pick app player antes meu canal só foi a versão 1.2.5 tá rapaziada agora tô trazendo a versão 1.2.1 que é bem mais leve tá se fazer a comparação da versão que eu trouxe há 11 meses que no caso foi a versão que eu trouxe que a 1.2.5 ela tá pesando ali 600 MB e essa aqui tá pesando só 531 tá então essa versão que é bem mais leve do que a versão anterior que eu trouxe há 11 meses atrás e muitos de vocês gostaram e pedir para mim é atualizar trazer a versão atualizada né no caso não atualizar porque não é o que faço atualização é a própria pick tá então eles atualizaram extração do arquivo vocês podem deletar essa pasta aqui de cima tá pode deletar deixar aqui só app player tá que vocês vão fazer vocês vão dar dois cliques aqui rapaziada aguardo tá citar dois cliques tá vai abrir esse layout aqui lembrando rapaziada ele tá nesse layout aqui mas a gente consegue mudar lá ok então não se precipitem não fique a meu deus tá numa linguagem diferente rapaziada relaxa isso significa que o emulador não é brasileiro tá mas enfim a gente consegue botar em português relaxa tranquilo presta atenção se vocês clicarem aqui nesse botão ó que tá vou falar botão verde né porque vocês não vão saber o que tá escrito aqui né a maioria de vocês então se vocês ficarem aqui vocês vão instalar no descolocar o ser padrão tá da onde que seu windows tiver tá bem ó que tem esse essa janelinha aqui em cima desse disco é porque eu descolocar o ser padrão então então se eu clicar aqui nesse botão verde ele vai estar no descolocar o padrão se eu clicar aqui ó nessa nessa pontinha aqui embaixo que vocês estão vendo aqui com o mouse eu vou dar um zoom para vocês verem melhor você escolhe um local específico para fazer a instalação tá aqui no caso é o que eu vou fazer tá rapaziada eu vou ficar aqui então localizei aonde eu queria instalar tá e no caso eu falei para vocês que eu instalar no disco é aqui no cross e eu localizei aqui tá e fui na pasta que eu criei para justamente fazer a instalação dele tá então vou selecionar aqui selecionar a pasta e daí após estão após ter selecionado aí tá rapaziada pode clicar aqui ok fica ali em cima que ele vai começar a instalar para a gente rapaziada concluiu aqui tá tenha paciência no de vocês confesso que esse procedimento aqui de 0 até 100 pode demorar um pouco tá dependendo do pc e da internet mas é só ter paciência entendeu que isso aí é mínimo detalhe ok é após ele ter terminado de instalar ele vai concluir aqui para gente ele vai mostrar dois ícones tá é como eu vou explicar para vocês aqui ó esse aqui é o executor tá isso aqui vai para uma dor esse aqui é uma assistência entendeu é meio parecido com blue stakes aí muita gente já conhece o emulador blue stakes e isso isso aqui ó tipo assistência entendeu acho que é assim que se deve falar entendeu eu acho que você entendeu ok após ser terminado vocês podem fechar aqui tá rapaziada e tá aqui mano isso aqui que importa para a gente ok dá dois cliques nele tá vamos aguardar ele vai vir assim tá a gente vai colocar em português agora então tenha paciência tá rapaziada é só ter paciência e pronto rapaziada abriu aqui tá como eu falei para vocês lembrando a primeira vez que você tá instalando emulador você vai abrir mano sempre vai ser um pouco mais lenta isso é normal em todos os emuladores mas depois você fechar ele aqui abrir de novo ele já vai abrir na velocidade da luz tá porque isso ali foi só para ele né abrir tal concluir porque foi a primeira vez que a gente tá abrindo ok presta atenção abrir um lado aqui vocês já vão ver de cara aqui essa caixinha com alguns aplicativos da Play Store aí para vocês e essa que tem um ícone aqui com um um invento significa que é uma loja tá do próprio pique tá rapaziada não sei se a parceira enfim é que a gente vai fazer aqui agora muito simples tá a gente mexer aqui nas configurações emulador vocês podem fazer duas coisas diferentes vocês podem vir aqui em configurações tá curações é arrasta para baixo aqui ó você está vendo isso aqui rapaziada esse globo aí eu vou dar um zoom para ficar bem fácil de vocês perceberem aqui mas dá um zoom aí vou dar um zoom na edição aqui vocês vão ver um globo tá uma bolinha vocês vão clicar sobre ela clica aqui nessa primeira opção tá e que agora vocês vão descer tá rapaziada desce até vocês achar uma linguagem que seja adequada aí para vocês eu sei que meus já assistiu de todo mundo entendeu pelo mundo inteiro então você decide no meu caso aqui é português Brasil vou clicar em português e pronto mano já ficou em português ok e muito bom deixa eu ver o que que ele tá fazendo aqui nada enfim rapaziada vou voltar aqui pronto emulador já tá em português ali né conseguimos vir aqui ó pode ver play games navegador pelo menos dentro do emulador já tá português essa versão versão aqui por ser um emulador mais antigo entendeu por isso que ele é mais leve porque ele é mais antigo então tudo que é mais antigo vocês pegava o freefare mais antigo ele é bem mais leve do que eu falei que é hoje né então isso é um exemplo da vida rapaziada enfim como emulador mais antigo a versão que eu trouxe há 11 meses atrás ela é uma versão mais recente entendeu então ela é muito boa mas ela é um pouco mais pesada comparado a essa ok essa que é bem mais leve porém é se vocês virem aqui nas configurações aqui tá vocês vai vir aqui na tela de vocês tá então aqui tá bem simples de entender na verdade não tão simples para quem é meio leigo né mas eu vou explicar para vocês é vocês podem procurar aqui ó era para tá aqui a opção de mudar para português um idioma tá só que nesse emulador aqui nem simulador específico não tem tá então vocês vão conseguir só ver assim é na parte de configuração tá enfim dentro do emulador não ó dentro do emulador vocês podem ver que eu consigo ver tudo em português já tá normalmente a Google segurança enfim isso aqui tá em inglês também apk vocês podem clicar para instalar selecionar um apk instalar aqui tipo entendeu Inclusive eu vou tá deixando ficar na descrição para vocês instalar aqui também tá enfim mas continuando aqui como que eu vou procurar emulador então teles já aqui não tem a linguagem português ou inglês nesse emulador que nossa configuração geral dele é muito simples eu vou tá deixando aí apajado vocês vêm aqui ó nesse nessa setinha na engrenagem clicou é muito simples vai vir aqui já tá aqui não tem o que dizer né que vocês sabem que a resolução né então vocês podem colocar a resolução que vocês preferirem aí tá preferência de vocês e que que é isso aqui de baixo muito simples também a resolução se eu clicar aqui ó cliquei eu coloco uma resolução personalizada tá tipo eu jogo na resolução personalizada eu jogo por mil e seiscentos por mil e vinte e quatro quer dizer é mil e seiscentos por mil e vinte e quatro isso mesmo então eu posso colocar aqui meus seiscentos tá mil zero vinte e quatro é um exemplo entendeu e a dpi aqui tá 160 mano eu gosto de jogar com 240 então vou botar 240 que é o que eu tô acostumado com outros emuladores entendeu então basicamente isso configuramos aqui a resolução a dpi fácil demais né rapaziada aí vocês me perguntam o que que é essas coisas de baixo agora que que significa essas coisas que tá embaixo por isso é importante você assistir o vídeo tá mano porque às vezes tem algumas coisas que vocês não vão saber e assistir no vídeo vocês vão saber fácil tá vai ficar claro para vocês tá rapaziada nesse aqui ó nesse aqui que tá ativado aqui é a tradução disso aqui seria o que seria melhor melhor desempenho tá melhoria de desempenho recomendo você deixar isso marcado tá porque ele sempre vai estar preservando o desempenho ok nesse aqui já é otimização múltipla tá então vocês podem vocês podem ficar a melhor e escolher o que vocês querem tá mas no meu caso aqui eu vou tá deixando aqui em melhorar desempenho porque a gente quer mais desempenho né rapaziada então pode deixar isso aqui marcado ok recomendo vocês deixarem aí marcado nesse aqui rapaziada ó nesse aqui ó que tá esses dois aqui ó vocês podem deixar só esse aqui marcado ok isso significa o que mano é eu tenho um vídeo aqui como eu falei né de simulador que eu trouxe a versão mais recente há 11 meses atrás essa versão é mais antiga porém mais leve por isso que eu tô trazendo ela ó vou até mostrar para vocês ó aqui ó escrito aqui ó show de notificação Windows pode deixar ela marcada tá tá escrito alguma coisa de notificação aí para deixar essa marcada esse aqui não precisa deixar tem basicamente isso aqui nessa próxima janela aqui vocês podem no caso eu já vou tá mostrando aqui para vocês tá então que que tá na nessa próxima aqui ó que que tá escrito aqui aqui na primeira que a memória RAM eu vou lá eu tenho uma noção rapaziada para explicar então vou explicar aqui para vocês tá enfim nessa primeira caixa aqui dessa segunda seleção é que tá escrito aqui mesmo deixa eu ver ó a de vence teria é configuração avançada tá rapaziada teria configuração avançada aqui nessa segunda então para configurar aqui é muito simples é aqui vocês vão entender né que isso aqui significa memória RAM então se eu colocar aqui em 1 aí eu vou tá usando em 1024 MB eu vou tá usando 1GB de RAM se eu colocar 2048 eu vou tá usando 2GB se eu colocar 3 eu vou tá usando 3 se colocar 4 4GB de RAM então é muito simples tá no caso eu vou tá colocando aqui 1000 porque eu quero ver o desempenho com 1GB de RAM tá então vou colocar aqui 1GB de RAM e aqui é muito simples né aqui tá em tempo na sigla que é que ele realmente é né CPU o CPU é muito simples rapaziada você já conhece né mas quem não conhece eu vou explicar CPU são basicamente os núcleos do seu processador todos processadores tem núcleos Ok esses núcleos seria um exemplo mais claro tipo imagina uma empresa a você ter nessa empresa 10 funcionários o que seria equivalente a um processador com 10 funcionários com 10 núcleos você coloca dois núcleos ali é para trabalhar em alguma coisa é dois para trabalhar em outra um para trabalhar entendeu que vão fazer a divisão vamos supor aqui que você tem quatro núcleos tá seria quatro funcionários um exemplo mais claro tem um quatro funcionário na minha empresa eu vou colocar os quatro funcionários para utilizar no lado se eu tenho só quatro funcionário eu vou botar os quatro para fazer uma coisa só uma função só e as outras coisas entendeu então vocês tem que pensar nisso então que a gente vai fazer aqui a gente tem tem quatro né no caso se eu tivesse quatro eu colocaria dois porque seria aqui o equivalente recomendado para o sistema né que seria dois núcleos para o sistema e dois núcleos para o emulador ficou claro caso não ficou claro mano é só entrar no meu descorte que eu explico melhor Ok mas enfim se eu tenho oito aqui vamos porque eu tenho oito núcleos se eu tenho oito aqui eu poderia colocar aqui quatro entendeu seis enfim três eu poderia rapaziada porque quanto mais núcleos você tiver mais você pode colocar mais núcleos para trabalhar mas se você tem só núcleos até eles eu tenho a empresa eu mesmo trabalho na empresa não tenho fazer mano vocês vão ter que vocês vão trampar mais né significa que vai não vai ser a mesma coisa mas se você só tem um não tem problema pode utilizar um também que vai ficar meca fechou então é isso rapaziada vou tá deixando aqui o núcleo tá eu quero ver o desempenho com um giga e um núcleo aqui ó né para ver se realmente roda se não rodar vocês vão ver aqui no vídeo Ok mas é um lado muito bom então então com certeza vai rodar e nessa função aqui de baixo rapaziada nessa de baixo é muito simples também tá é como como essa de cima aqui ó já é opção já pré-selecionada né pré-escrita aí pelo emulador então vocês não conseguem aqui colocar mais vamos supor ah eu quero colocar oito giga de memória RAM não tem aqui ó nessas opções no núcleos também ah eu quero vamos supor que eu quero botar 16 núcleos para utilizar no emulador não tem ali então vocês clicando aqui embaixo você consegue escrever o quanto você quer tá então se eu quero colocar aqui oito apagava isso que colocava 8 MB tá que seria 8.000 MB quer dizer que seria no caso 8 GB então só significa que você consegue personalizar Ok então vou deixar de cima mesmo que eu recomendo utilizar Ok é nessa opção aqui ó tá meia clara também né vamos saber se vocês sabem que isso aqui ó 60 significa 60 fps ok se eu vim aqui ó pode ver lá ó frame 16 né configuração de fps 60 fps então é muito muito simples tá então pegou a visão rapaziada espero que tenha entendido então aqui se você quer jogar 30 você abaixa e você quer jogar 61 entendeu simples demais nessa de baixo aqui mano essa opção aqui é muito importante tá presta muita atenção então é isso fez isso aqui vamos pro próximo né nessa opção vocês podem colocar um dispositivo específico tá como assim vocês podem copiar aí o asus ROG Phone 2 copiar aqui bota asus ROG aqui colocar a numeração do asus ROG Phone 2 que vocês vão encontrar aí pesquisando salvar entendeu ele vai tipo emular o asus ROG Phone em vez de emular esse celular aqui que no caso tem um lá no Samsung entendeu que é um emulador certo é isso vocês podem fazer clicando aqui ó vai abrir isso aqui e significa que tá limpando entendeu essa seria clara aqui seria limpeza vai fazer uma limpeza aí no emulador limpar algumas coisas né que o emulador acostuma é como eu posso fazer empilhar alguns arquivos inúteis isso aí ele faz uma limpeza é bom sempre vocês de vez em quando fazer isso e você pousar ele ok que você que eu vou cancelar aqui ó vou fechar aqui porque eu não vou fazer isso agora entendeu enfim voltar aqui em configurações no mais é isso mano tá com então esqueci de salvar aqui acho eu colocar de novo enfim no mais é isso rapaziada pode ter procurado tudo aí vocês podem clicar aqui ó nesse verde tá ele vai salvar mano salvou vocês podem agora iniciar ok pode fechar aqui clique em ok fechou depois depois após ele fechar eu vou abrir novamente lembrando que eu já coloquei na minha resolução já coloquei que mais as configurações já confundi quantos núcleos ficou bem configuradinho e perfeito para gente jogar ok agora que a gente vai fazer é instalar o Free Fire lembrando que aqui quando tem a Play Store tá ou você pode pegar o APK que eu vou estar deixando na descrição também tá o APK do Free Fire Global Amazon então vocês podem pegar ele baixar arrastar para dentro do emulador ou então clicar aqui ó e selecionar onde tá no meu caso eu acho que eu tenho o Free Fire aqui ó é aqui ó eu tenho o Free Fire aqui ó Free Fire atualizado BitTales na hora de trabalho então se eu clicar aqui aqui que ele vai instalar tá então vou clicar aqui em abrir ó pode ver que ele vai começar a carregar isso aqui ele tá instalando o Free Fire já aqui dentro tá lembrando também se você quer utilizar o Free Fire ou o emulador para fazer outro tipo de atividade como usar rede social ou até mesmo jogar outro jogo seja estambulgas é sei lá mano qualquer tipo de jogo que você queira jogar aí qualquer mano é basicamente um celular dentro do computador entendeu então tudo que você faz no celular você pode fazer aqui dentro do emulador certo se você não quer utilizar a Play Store recomendo vocês virem aqui ó as configurações tá se tiver aqui desse jeito de novo vocês virem aqui nessa primeira opção pode procurar aí português tá cadê português 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 aqui português Brasil meu caso volte na linguagem ali pronto chegou aqui vocês podem vir apps tá e aqui vocês podem vir Google Play e desativar ela tá se vocês não foram utilizar lembrando se vocês não foram utilizar posso fechar aqui agora abrir meu Free Fire vocês podem ver que ele tá abrindo tá muito muito bom esse emulador super recomendo tá é fácil de configurar é fácil de jogar eu vou tá deixando aí para vocês tudo aí que eu fiz no emulador configurar mapear emulador enfim vai tá tudo no vídeo então presta atenção ok não esqueça também de contribuir aí deixando sua inscrição e seu likezão aguardar aqui ó mesmo que o emulador tá em outra linguagem aqui vocês podem ver que vocês conseguem fazer tudo aqui ó pelo Zinho simples de utilizar ok lembrando aqui funciona no Face funcionando VK e Google ok aqui então é muito simples de logar tá vamos no meu caso aqui a conta que eu tô utilizando é fechera se fosse fechera só clicar aqui vou logar minha conta aqui no caso fechera tá para mostrar para vocês pronto rapaziada fiz login aqui na minha conta tá no caso aqui a conta que eu tô utilizando no momento fechera então que logo fechera vou entrar aqui agora funcionando aí perfeitamente tá muito muito bom esse emulador super recomendo e free Fire atualizou aí como vocês sabem né rapaziada então vou tá deixando na descrição também no meu canal tem vídeo do dois dos dois APK do Free Fire tá então tá aí rapaziada podem ver quem eu recomendo aí se você tem um PC muito muito fraco mano baixar o que você mais utiliza tá que daí vocês vão conseguir ter um desempenho superior aí tá rapaziada comparado a outras pessoas aí que tem um PC fraco mano tá aqui o emulador funcionando perfeitamente tá rapaziada muito simples de configurar sensibilidade dele aqui é muito simples aqui vocês configuram o HUD aqui ó então agora vamos tá configurando ele aí então presta atenção ok que eu vou tá mostrando aí como configurar tudo certinho primeiramente aí mano monta seu HUD aí do jeito que você costuma utilizar aí tá no Free Fire enfim monta seu HUD do seu jeito aí rapaziada eu não vou enrolar muito no vídeo vocês vão clicar aqui rapaziada sobre esse teclado aqui tá clica sobre ele tá vamos esperar e aqui vocês vêm na segunda opção tá tropa e aqui não tem segredo presta atenção aqui que vocês vão ter que fazer da mesma forma tá vamos começar por esse botão aqui tá rapaziada ó e aqui rapaziada ó vocês dão dois vocês clica aqui em cima desse aí nessa primeira seleção e você vai escolher até vocês vão apertar a tecla quando você está piscando aperte a tecla que vocês queira que usar para suspender tá no meu caso aqui é contra vou utilizar o control tá nesse aqui apertei control tá lá tá mas eu vou mostrar para vocês vamos supor ah eu quero suspender no C aí ó só apertar o C eu quero suspender no V aperta o V entendeu aqui rapaziada então a tecla que vocês escolher aqui a tecla que vai ser utilizada para suspender tá vou deixar no control mesmo deixar control mesmo e agora rapaziada tenho deixa eu chegar não dá para chegar ali né agora rapaziada deixa eu mostrar para vocês aqui é o próximo vem aqui nesse botão da analógico clica sobre ele aqui ó segura ele na real e arrasta para cá entendeu arrasta para ali esse botão de aqui ó tiro pega ele arrasta para cá pronto aqui ó agora presta atenção os outros botões a gente não vai utilizar tá agora é só configurar da forma aí que você já conhece tá um clique coloca a tecla aí ó no meu caso 1 2 3 R eu uso para recarregar aqui eu uso para pular espaço aqui eu uso para agachar o C né Z eu uso para deitar aqui para correr o shift então é muito simples rapaziada não tem segredo tá basicamente isso aí tá configurou mano problema que minha resolução tá alta para salvar rapaziada se vim aqui aperta aqui ó aperta nesse botão verde vai salvar tá esse eu vou ter que fazer aqui ó só para mim poder conseguir mapear ali rapaziada deixa eu voltar aqui porque com as teclas ali problema quando eu boto para mapear ele não consegue ah consegue sim é só fazer isso aqui ó pronto só fazer isso aqui clica na segunda opção vou clicar aqui agora eu vou colocar tab aqui né para abrir mochila 5 para lá kit 4 para jogar o gelo é assim que eu costumo usar rapaziada você coloca o jeito de vocês aí terminou tropa só clicar nesse botão verde aqui tá ele vai salvar aí quando aparecer isso aqui pode fechar aqui não sei rapaziada então foi isso tá aqui tá aí o emulador tá aí para vocês ensinei vocês expliquei tudo certinho espero que tenha entendido caso fique alguma dúvida ou algum problema que ocorra aí com você não esqueci gente não esquecer de na descrição e nos comentários fixado vai ter o discord vocês entra lá troca ideia com ajudantes comigo entendeu que a gente vai ajudar resolver seu problema ok não esquecer de compartilhar esse vídeo com seu amigo não esquecer de se inscrever no canal deixar o like tá brigadão para quem chegou aqui e quem chegou aqui comenta telesmito embaixo tá que eu vou tá deixando aquele coraçãozinho fechou é tchau